Olá pessoal, Clarice Mertes aqui de novo. Gente, e hoje eu tinha prometido pra vocês que seria uma colaboração, mas a minha amiga que tava fazendo essa colaboração, ela tá comprando uma casa, se enrolou nas pernas e não deu pra gente fazer a colaboração. Então, pra não deixar vocês na mão, eu vou postar um vlog de um café da manhã que eu fui com as minhas amigas. E se vocês ficarem com água na boca do que eu comi, no final do vídeo, depois que eu saio lá do restaurante, eu vou deixar algumas diquinhas pra gente reproduzir o que eu comi, tá bom? Então, vamos lá ver o vídeo e já voltamos. E hoje eu vou tomar café fora, café da manhã. Gente, adoro café da manhã. Café da manhã é a minha refeição preferida. Mas não é exatamente de manhã, já é hora de jantar. Mas eu estou saindo com umas amigas pra tomar café da manhã. E, bom, esse é um típico café da manhã americano, né? Não vou falar que o americano, todo americano toma esse café todos os dias, porque hoje em dia, com a correria da vida, a maioria das pessoas corre mesmo no McDonald's. Aqueles que tomam café da manhã, né? Corre no McDonald's, uh! Corre no McDonald's, pega um sanduíche e pronto. Mas nos finais de semana, geralmente após a igreja, é uma coisa muito popular o americano é tomar um brunch. Brunch é a combinação de um café da manhã com um almoço. Café da manhã é breakfast e almoço é lunch. Então, a combinação desses dois vira o brunch, que é um café da manhã mais reforçado. Mas eu, hoje, vou tomar só um café mesmo, né? Não sei o que minhas amigas vão pedir. Mas eu vou ficar no meu cafezinho. E vamos lá pra vocês conhecerem e verem como que é um café americano, um típico café americano. Então, pé na estrada! Vamos lá! Gente, chegamos no restaurante, vamos ver o que nós vamos comer, que nós estamos morrendo de fome! Êêêê! Vamos lá! Gente, olha esses quadros, que bonito! Tem o tomate, tem o brócolis, tá dentro do restaurante. Gente, aqui tá o cafezinho. Gente, deixa eu mostrar o cardápio aqui pra vocês. Bom, então tem um monte de panquecas aqui. Essa panqueca de chocolate. Panqueca, panqueca, panqueca de chocolate chips. Uma pancada de panquecas. Vamos ver aqui. Aqui são os waffles. Waffles, waffles. Não sei se eu como waffles ou se eu como panqueca. Você já sabe? E aqui tem um outro. Gente, esse negócio aqui é novo. Nós nunca vimos. É o waffle dobrado assim e recheado. Esse é salgado. E esse aqui é doce, com banana e caramelo. Aí, aqui dentro, tem o salgado. Aqui tem ele morangos e cream cheese. Esse aqui são bacon, ovos, linguiça e hash brown. Hash brown é uma batata que eu não gosto. Eu adoro. Minha amiga tá falando aqui que ela adora. Eu não gosto. Não sei, eu acho que tem um gostinho estranho. Mas, gente, eu não sei o que que eu vou comer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Daqui a pouco vocês vão ver o que eu vou comer. Vai comer o que vai comer em casa. Gente, então, essas são as minhas panquecas de chocolate chips. Acho que tem umas quatro panquecas aqui. Aqui está a Rosa e a Bia. Dá um tchauzinho aí, meninas. Aqui estão os crepes da Rosa. O que tem aí, Rosa? É lingonberry. Esse aqui é lingonberry. Lingonberry? Eu nem conheço. É creme de lingonberry. É um berry que tem na Europa. Um berry que tem na Europa. Nem conhecia o lingonberry. Delícia. Delícia. A Bia tá comendo tudo, gente. Então, tem ali, tem bacon, batata, rush brown, e os dois ovos, e mais esse daqui, gente. Esse aqui vem de brinde, ó. Esse aqui vem de brinde. É, você compra aquele ali da Bia por, o que que é, oito dólares? É, e aí você ganha esse aqui de brinde. Olha que delícia. Uma omelete. Parece que tá tudo muito bom. Tá ótimo. Pode comer agora, pessoal. Pode comer, pode comer. Gente, vamos cortar aqui na pantequinha. Olha, gente. Uh, derretendo ali o chocolatinho, ó. É uma delícia. Gente, tchau. Beijo. Subscreva. Se inscreva no meu canal. Bye. Hora de mamar. Hora de mamar. Gente, então, pra fazer as panquecas, eu vou deixar o vídeo aqui com a receita básica, tá? Aí, se vocês quiserem comer ela com chocolate como eu comi, que tava uma delícia, é só vocês pegarem essa receita básica que tá aqui, colocar achocolatado e chocolate chips, ok? Ou gotas de chocolate, eu acho que chama em português. A primeira panqueca que tinha no cardápio, que eu falei que era chocolate, é a Red Velvet, que nada mais é do que a panqueca com achocolatado e algumas gotinhas de corante vermelho, tá? Aí você consegue a Red Velvet. Então, gente, é isso e desculpa mais uma vez, né, por eu não ter postado o que eu prometi, mas pelo menos eu tô aqui e postei alguma coisa pra vocês. Quero mandar um beijo para Lena Plouzai. Não sei, Lena, se eu estou falando o seu sobrenome certo, mas espero que sim. E vejo vocês, gente, na terça-feira com o vestidinho da fadinha. Aliás, gente, essas fadinhas vão se fantasiar para o Halloween. Esperam aí. Ai, ai, ai. Elas fantasiadas eu vou postar no dia das crianças, tá bom? Gente, me dá um like se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrevam no meu canal. Tchau! Beijo no coração de vocês. Tchau!